Olá, acompanhe com a gente as notícias do governo federal aqui no repórter NBR. Na próxima segunda-feira o presidente Michel Temer vai participar da cúpula do Mercosul em Assunção no Paraguai. O repórter Paulo Lassalvi adianta para a gente alguns assuntos que vão ser discutidos entre os presidentes do bloco. Olá, Paulo, boa tarde mais uma vez. Qual a expectativa do governo brasileiro para esse encontro, Paulo? Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, a expectativa é a melhor possível. Isso porque o governo brasileiro considera que nos últimos dois anos o Mercosul retomou um dos seus princípios basilares que estavam lá na formação do bloco econômico em 1991, que é a aposta no livre comércio. Outra defesa do governo brasileiro é que nesses últimos dois anos o Mercosul parou de tentar inventar a roda a cada semestre. Sim, lança processos e dá continuidade, aperfeiçoa esses processos. É bom lembrar que esta cúpula em Assunção no Paraguai é quando o Paraguai transmite a presidência pró-têmpore para o Uruguai, que vai coordenar o Mercosul até o fim do ano. Isso faz parte do mecanismo do Mercosul. A cada seis meses, os países membros fazem uma presidência rotativa do bloco. Além dessa questão comercial, existem outros pontos que devem ser discutidos na cúpula de Assunção. Por exemplo, uma agenda digital no contexto do Mercosul que promova a segurança de dados e informações. O estabelecimento de um mecanismo para facilitar investimentos em projetos de infraestrutura dentro do bloco com a participação de organismos internacionais e também o lançamento de um Estatuto da Cidadania que pode ser colocado em prática nos próximos cinco semestres até 2020. O embaixador Paulo Estivalê de Mesquita, subsecretário-geral para a América Latina e Caribe do Itamaraty, também comentou um outro assunto que diz respeito ao Mercosul e que pode ser discutido pelos presidentes na próxima segunda-feira em Assunção. É justamente o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Em relação às negociações, algumas delas, sim, nós esperamos concluir neste governo. Com a Mercosul e a União Europeia, nós certamente esperamos concluir nos próximos meses ou pelo menos ter aquela definição, os europeus chamam de definição política, que na verdade é a definição dos principais temas e parâmetros da negociação. Depois há um trabalho de refinamento jurídico, mas os grandes parâmetros nós esperamos, sim, resolver o quanto antes. O presidente Michel Temer publicou agora há pouco uma mensagem nas redes sociais sobre a Copa do Mundo que começou hoje. Vamos acompanhar. Meus amigos, minhas amigas, a Copa do Mundo começou na Rússia. No próximo domingo, o Brasil entra em campo. Somos mais de 200 milhões de corações pulsando, batendo forte por nosso país. Vamos todos torcer pela nossa seleção. É hora de acreditar na força da camisa verde e amarela. No talento de nossos jogadores, na tradição da única seleção, convenhamos, pentacampeã do mundo. O Brasil sempre é favorito. Jogadores unidos formam um time fortíssimo. A partir de agora, desaparecem todas as diferenças. Prevalece nossa alma verde e amarela. E todos nós estaremos juntos na mesma torcida, na mesma fé, na vitória de nosso país. É hora de todos nos somarmos aos 11 que estarão no gramado. Boa sorte aos atletas de ouro do Brasil. E vamos rumo ao EXA. 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E para incentivar mais pessoas a praticarem esse ato que salva vidas, o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha. A meta é ampliar o número de doadores que, no ano passado, chegou a 3 milhões de pessoas. Dário precisou de uma transfusão de sangue assim que nasceu. Depois de adulto, percebeu que só está vivo porque alguém doou voluntariamente sangue e também passou a ser um doador regular. Eu estou ajudando, fazendo o bem sem ver a quem, né? E isso é muito importante. Sinto feliz em ajudar as pessoas com uma simples doação de sangue que pode salvar vidas. Dário é um dos participantes da campanha nacional de doação de sangue, lançada pelo Ministério da Saúde. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Além de fazer uma homenagem àqueles que já são doadores, o Ministério quer atrair novos voluntários, especialmente nesta época do ano, quando os estoques dos bancos de sangue do país costumam diminuir. Nesse período que junta inverno, férias e períodos de festas, você tem uma redução natural que ocorre todos os anos. E é por essa razão que a campanha é dessa data, para fortalecer o ato da doação e deixar os bancos de sangue abastecidos para que a gente possa fazer frente às necessidades do dia a dia. Cada doação pode salvar até quatro vidas. Segundo o Ministério da Saúde, 1,6% da população brasileira é doadora de sangue, percentual maior do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O país é referência na América Latina, Caribe e África. No Brasil, toda a doação é voluntária. Só no ano passado, mais de 3 milhões de pessoas doaram sangue e 2,8 milhões realizaram transfusão no país. Jovens de 18 a 29 anos representam 42% dos doadores. 60% são homens. O sangue é essencial para os atendimentos de urgência, realização de cirurgias de grande porte e tratamento de pessoas com doenças crônicas. Para 2018, está previsto investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais no fortalecimento da rede de sangue e hemoderivados. O Brasil tem uma rede estruturada para receber a coleta e tratar devidamente o sangue, dando segurança para quem doa e para quem recebe. No Brasil, pessoas entre 16 e 69 anos podem ser doadores de sangue. Para os menores de 18 anos, é necessária autorização dos responsáveis. É preciso pesar no mínimo 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e não estar de jejum. No dia, é preciso levar documento de identidade com foto. Homens podem doar até quatro vezes por ano e mulheres, três. Uma amiga de Tiago vai fazer uma cirurgia e precisar de sangue. Por isso, ele foi ao Hemocentro de Brasília doar pela primeira vez. Muito feliz de estar ajudando as pessoas, de estar ajudando o próximo. Muito tranquilo, não dói nada. E olha agora um alerta do Ministério da Saúde. Cerca de 11 milhões e 800 mil pessoas ainda precisam se vacinar contra a gripe. A campanha foi prorrogada até o dia 22 de junho. Vale lembrar que com a chegada do inverno, a circulação do vírus da gripe aumenta e a população prioritária deve estar preparada. Podem se vacinar idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes e pessoas privadas de liberdade. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de casos e mortes causadas pela gripe duplicou em 2018. Até o dia 9 de junho, foram registrados 2.715 casos e 446 mortes em todo o país. A gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho